MÚSICA 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 O Namo Vêngk Tessa Aja Atmik Vishê-Shá-Luk-U-Svá-Gitam Múndhuk-Pradha-Nam-Selu Kamaniyam Sri Sita Ramulah Snapana Thirumanjana Thirupathiloh Kodanda Ráma Đi Utsa-Va-Vai-Bhavam Onti-Mitra Kshetram lho Ghananda Srirama Namo Veyenu Gopalunik Kodanda Ráma Đi Dersana Shrirama Namo Veyenu Gopalunik Kodanda Ráma Đi Dersan Shrirama Namo Veyenu Gopalunik Kodanda Ráma Đi Dersan Amém. 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 E aí 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 E aí